Olá, aqui é o Cheeto. Mais um vídeo, mais um top 5, top 5. Eu tô curtindo fazer esses vídeos, mas galerinha, quem poderia deixar o like aí, me ajuda pra caramba, porque o vídeo dá um trabalho pra fazer, que eu tô fazendo editado, eu mesmo que edito, faço as artes e tal, pego sons. Então, dá um like aí, comenta no vídeo também, que me ajuda pra caramba, e bora lá. Hoje é top 5 de ADCs, de caçadores. Lembrando aqui, a minha opinião pessoal, que eu me divirto jogando como personagem. Não quer dizer que ele é o melhor gole do jogo, ou que ele tem que ser o seu favorito, tá bom? Então, comenta aí, e vamos pro primeiro do top 5. HATIMAN Em quinto lugar, temos o HATIMAN. O HATIMAN, olha, é bem simples, bem normalzinho, porém, o que me faz interessar por ele, principalmente, é o combinho com a 3 dele, que é o dash. Porque ele não sabe como você dá o dash no inimigo, dá os 2 hits, você dá 1 stun. Então, como que eu acho bem legal fazer junto com sua 2, com qualquer habilidade sua. E outra coisa que é bem legal do HATIMAN, é o fato da ultimate dele ser um... Ele monta no cavalo e vai embora, mirando, acertando em qualquer um que aparece no caminho. Claro que tem como errar, ult, de vez em quando, né? Aconteceu comigo, com umas lives aí, só que ninguém viu. Mas, o HATIMAN, ele é bem divertidinho. E dos caçadores, ele tá em quinto lugar pra mim. O próximo é o Kiron, saímos de um cara que tem um cavalo, com um cara que é um cavalo. O Kironzinho é um ADC antiguinho aí, tá desde 2015 no jogo. Ele é um ADC interessante, ele é um ADC que dá meio que suporte pro time. Antes que o número 1 dele, eu gosto bastante, pois ele deixa o time imune por um segundo, por um tempinho. E eu gosto bastante, o que mais me interessa pelo Kiron, na verdade, é a ultimate dele. O fato dele é ter aquele sistema de snipe, que você já tira de longe. E, além de tudo, se você não matar o cara com os seus ataques básicos, com a sua ult, com a sua 1, você tem a sua número 2 ainda, que você manda a sua festa de longe. E é muito satisfatório. Ou você matar o cara com a ultimate, ou você matar o cara com a 2 de longe, depois que você já aceitou as suas skills. Uma coisa legal também do Kiron é o fato que quando você é ultra e você morre, entre aspas, e mata alguém durante a sua ult, você recupera a vida e renasce, mais ou menos. Quase é um efeito de calha, só que bem mais fraco. Acho bem legal isso do Kiron. E ele é um god divertidinho de jogar, ele é de boinha, e eu gosto dele, pessoalmente, né? O próximo, que é o Uller. O Uller, um tempo atrás, tipo, tempo atrás não, na Season 5, ele era o meu god favorito do jogo inteiro. Eu curtia muito ele naquela época, o machadinho dele era lento, mas hoje em dia ele decaiu pro terceiro lugar. Eu ainda gosto dele, do combinho dele satisfatório, de fazer o combinho com o machadinho e suas habilidades de arco e flecha. God Instance, como eu falei, me atrai bastante, pois eles são interessantes de jogar. Tem mais habilidades que os outros gods, não tem ultimate, só que tem outras habilidades que isso vai compensar, né? Eu gosto muito dele, e é muito legal você fazer o combinho de perto, de longe, melee, ranged, e matar o inimigo com a sua atriz de longe é muito divertido também. E como ele foi bufado demais, ficou muito forte, e mudaram bastante ele, ele foi muito, meio que modinha, eu meio que larguei mão dele um pouco, mas ele ainda tá entre os meus favoritos. Ele é igual de meio que tem mais Warshipper, depois da Hell. Vamos pro próximo, que é o Anru, ou Nuris, né? O Anru, eu gosto muito dele, ele é um god bem legal de jogar. Ele é chato de enfrentar no duelo, mas jogar com ele é muito legal. O que eu acho mais legal dele é que ele é um ADC, eu acho que ele é o que mais se vira no jogo. Em questão de gank, em questão de se virar e ensolar o inimigo, sair de situação ruim. Pois, primeiro, ele tem o pilar dele, que consegue interromper o movimento do inimigo. Você consegue colocar o pilar pra dar body block, você consegue colocar o pilar pra bloquear a passagem, dar slow no inimigo. E combando com as suas skills, né? Você põe o pilar no chão e manda sua 2, o seu empelho, pra empurrar o cara, é muito satisfatório. Você põe o pilar e empala o cara no empelho lá certinho, isso é muito satisfatório. Ou então, o empelho, em geral, na parede mesmo, né? Outra coisa que eu acho legal é que o Anru é todo bruto, né? Ele pula em cima do cara, o cara toma o nocapa, ele empurra o cara na parede, ele ultra na cara do cara. Ele é tipo um god todo bruto, todo forte, todo... ele é imponente, né? Ainda mais que ele tem uma ultimate que fica imune a controle, ou seja, ele fica bem livre pra jogar contra muitos gods. Eu acho ele bem legal por causa disso, e o principal fato dele é mais com o pilar e o combinho que ele pode fazer com a ultimate no pilar, ou a 2 no pilar. Eu acho muito interessante ele ser todo agressivo desse jeito. E antes de eu falar o último god, eu vou falar umas menções aqui, que quase entraram, mas não por causa dos outros gods, que é o Apollo e o Cernunus. Os dois são gods que eu gosto de jogar, só que não tanto quanto os que eu falei aqui. E por último, o mais importante dos DLCs que eu acho, pra mim... ROM É o Rama. O Rama, eu acho... ele é um ADC simples, é um ADC focado em ataque básico, só ataque básico. E ele é interessante, ele tem um jeito legal, ele é um god calmo, ele tem uma aura calma. Acho que a história dele tem isso, dele ser um cara bom e um cara calmo. E o que eu mais gosto do kit do Rama, o que todo mundo deve gostar do kit dele, que é a ultimate dele. A ultimate do Rama, pra mim, é a ult mais legal de Hunter do jogo. Pois você sobe aos céus e consegue dar muito dano de longe e consegue garantir kills que estão fugindo à distância. Ele na conca é muito bom por causa disso. Tá rolando uma teamfight, o mago sai com de vida. O Rama, se acertar os snipes, ele ulta e mata o cara de longe. Isso é muito legal. A ult dele é muito boa, cara. E além de tudo, o Rama tem a lendária skin, o Rama Cenoura, que é um dos deuses supremos do Smite, é o Rama. Ele perde apenas para o Kuzembo e para o Nene Kappa, quando ele está conseguindo o Rama Cenoura. Então, tá aí, galerinha. Zuleirinha à parte, tá aí os top 5 caçadores. É a classe que eu menos jogo, só que tem gods divertidos ainda. Comenta aí quais são os seus gods favoritos nessa classe e dá like, se inscreve no canal e até a próxima vez que eu fizer um top 5. Falou, é nóis!